Cara, olha o caminho que tem aqui Vamos lá Cara, eu tô todo arrepiado, cara, nem tenho ideia do que eu posso encontrar aí, cara Olha isso Vamos lá Ai minha nossa Cara, os matos, até os matos tá grudando em mim aqui Eu não gostei do que eu escutei, cara Tá aí, tá aí dentro Tá aí dentro Ai minha nossa Tá aí dentro Ai cara, eu tô todo arrepiado Aqui viu, escuta Eu vou tentar respirar mais baixo, apesar de não estar Olha isso, escuta Eu vou tentar respirar mais baixo, a garganta tá seca Pra ver se eu consigo gravar o barulho que tá tendo aí dentro Vamos lá Isso era uma porta Olha isso Cês tão escutando? Puta que é o pariu Cara do céu Tá foda Tá fazendo assim Cê é louco Eu vi aquele negócio preto lá em cima, cara Pior que não tem outro lugar pra entrar Olha como é que é aqui Caralho Aqui é memória sobrenatural, porra Eu vou entrar nessa merda Com licença Tô dentro Tô dentro Tô dentro Tô dentro Emória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural É isso aí pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês aí, entendeu? Tamo saindo da cidade aí, vamos andar aí uns 6km aí, mas a estrada tá bacana Dessa vez tá legal E depois a gente pega uma estradinha de terra Choveu pra caramba aqui Então, espero que a gente não acabe atolando lá, mas tá de boa Hoje é o seguinte pessoal Segundo os moradores ali, é uma casa bem pra baixo Onde eles já relataram de ter visto um negócio escuro passando Então vamos ver qual que é Vamos dar uma olhada lá e ver qual que é isso aí, entendeu? Bora Saindo da cidade agora Vou cair pra dentro E aí 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 Pessoal, pra ser sincero Cara, eu não tô com bom pensamento de lá não É pra eles terem visto, estarem vendo essa coisa escura aí Cara Vou ser sincero Eu tirei foto lá Me aproximei do local Não entro, como vocês sabem Não tenho nem ideia de como pode ser lá dentro Mas cara Imagina o que a gente pode estar encontrando lá, hein Choveu pra caramba aqui Pra ver que o asfalto tá úmido aí, tá molhado Estradinha também vai dar o que Vai dar trabalho pra chegar lá Mas de boa, vambora É isso aí pessoal Nós estamos se aproximando aqui no vilarejo Certo? E Logo mais na frente tem a entrada que nós vamos pegar pra chegar até o lugar Vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui Fica logo no caminho, entendeu? Dá uma olhada aí, ó O que é a nossa vida? Antes de ir lá, olha aí Vamos ver Tchau 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 Amém. É isso aí. Bora pro lugar. Amém. Aqui tem que namorar algo que tá complicado, hein? Vocês tão vendo aí, né? Também não podia ser diferente, né? Espero que vocês escutam o vídeo aí, entendeu? Olha aí, poças d'água aí, se vacilar dançou. Lá do lado é uma ribanceira. É, pô. Mas já tamo se aproximando. De onde eu vou deixar o side. E vou ter que andar uns 200 metros lá pra baixo, lá. Até o local. Mas já tamo se aproximando da casa dos moradores aqui. E daqui pra frente vai ser na pernada. Certo? É isso aí. Pessoal, beleza? Chegamos aí no lugar, certo? Vamos aqui na parte superior da fazenda aqui. Aqui tem os moradores. Que disseram que o lugar lá... Eles já relataram algo passando lá. Alguma coisa... Um vulto preto, alguma coisa... Eles não sabem dizer certo o que que é. Tá? Tá bem frio hoje. E... Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tchau. Vambora. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai percorrer um... Um caminho aqui a pé. Pra chegar na... Um lugar, entendeu? Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E bora... Se inscreva no canal. E... Caramba, pessoal. Para vocês terem uma ideia... Eu não consigo ver nada. Porque é um buraco. É uma descida tão grande. Talvez aí olhando... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Mas está muito escuro. Mas está muito escuro. E... Bora. E... 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 Eu não... Eu não acredito... Que apareceu ali... Para mim. Estava brilhando. Eu consegui ver. Tá? Só um negócio brilhando. Eu não entendi o que que era. Não deu tempo de pegar e mostrar E gravar isso aí Mas espero a gente conseguir alguma coisa Daqui a câmera não pega, mas Bem lá embaixo Tá a casa Na hora que a gente se aproximar vocês vão entender Essas luzes aí que vocês estão vendo na filmagem Isso aí é uma cidade que tá longe Pra caramba, cara Mas vambora Eu me imagino que a gente tá a uns 100 metros dessa casa Mas o que eu vi foi bem aqui na cerca Bem aqui, ó Ai, caramba O momento que eu tava passando Cara, que não é fácil passar essa cerca aqui Com uma achada nas costas Fui bem aqui que eu vi, ó E é alto aqui Tem um buraco Tava por aqui Cara, eu tô todo arrepiado Ai, minha nossa Aqui do lado tem uma mata, tá? Cara, o que que é aquilo que eu tô vendo lá Minha nossa O que que é aquilo, cara? Vamos lá Continuando Do lado da mata O que que é aquilo que eu tô vendo É que é isso? Minha nossa Cara, deixa eu lembrar aqui pra onde que eu passo Eu tô tudo arrepiado Não tenho nem ideia do que eu posso contrair Aí ó, daqui já dá pra ver Uma casinha que tem ali pequena E lá é a casa Segui o caminho aqui Vamos lá pessoal Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Cara, não tá legal, cara Tem alguma coisa estranha Deixa eu dar uma olhada Caramba O que que é aquilo, cara? Vocês conseguem ver, cara? Parece que tem alguma coisa O que que é isso, cara? Dá uma olhada nisso Cara, o que que é isso, cara? Minha nossa Você é louco, cara Dá uma olhada, velho Você é louco Você é louco Cara, o que que é isso que eu vi ali, cara? Andando Você é louco, cara? Puta, eu consegui pegar o barato Eu não acredito, cara Será que é isso que eles tão falando, mano? Se for o que eu tô pensando, cara Puta, eu tô todo arrepiado, cara Dá uma olhada Nossa Eu não acredito, cara 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto